O refrão de hoje abre as portas para o grupo brasiliense Milá, que investe no pop e no rock. A banda gravou o primeiro CD em 2011 e hoje é destaque aqui no nosso programa. Preciso achar um lugar pra me ausentar Foi isso que você disse e eu ouvi A gente se sufoca demais com coisas banais E quando vê, já não tem mais pra onde ir Tudo enche o saco Nos sentimos palhaços que não fazem mais ninguém Todos estão cheios de mais Pessoas tristes e iguais Mas sabe, eu posso ser sua casa se quiser Vem morar em mim, mas traga suas coisas Vamos trocar de roupa e eu estarei no nosso jardim De quando você joga água em mim Eu serei sua flor Eu serei sua flor Talvez seja só uma visão Deturbada e sem razão E agora já está bem dentro de nós Talvez o jeito seja arrumar uma fuga Destruir uma rua onde ninguém mais possa ir Só que você queira levar Mas você tem mais um lugar Sabe, eu posso ser sua casa se quiser Vem morar em mim, mas traga suas coisas Vamos trocar de roupa e eu estarei no nosso jardim De quando você joga água em mim, eu serei Eu serei sua flor Se quiser, vem morar em mim Mas traga suas coisas Vamos trocar de roupa E eu estarei no nosso jardim Te planto e você joga água em mim Eu serei sua flor Oh, 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 oh Serei sua flor Oh, 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 oh Camila, Otávio, Gerson, bem-vindos ao refrão Obrigada Me conta desse primeiro CD que vocês gravaram Foram quatro músicas que entraram Isso, a gente gravou em estúdio direitinho Mas para divulgar o trabalho para produtores, para as rádios Não é um CD para distribuir para as pessoas Mas para divulgar o trabalho comercialmente para produtores Para terminar, fazer as outras músicas São composições próprias? Sim, todas são composições próprias Você compõe? Eu componho O que você gosta de escrever? Que tipo de música? Que letra? Assim, depende muito, sabe? Depende do momento Depende do que... Eu nunca... Ai, vou escrever sobre isso, sabe? Eu sempre... Bem, entende? É uma coisa que surge Às vezes alguém fala alguma coisa comigo e me bate um feeling de escrever sobre... Inspiração É, uma inspiração E aí eu escrevo, é sempre aleatório, assim Meninos, vocês também compõem? É, ela é a que compõe mais, né? A gente ajuda mais nos arranjos, né? Instrumental Que ela nem dá chance, né? Uma música por dia Todo dia tem uma música nova E aí vocês vêm com... Com harmonia Com harmonia, com os arranjos A gente vai bolando as músicas Eu só apanho as notinhas e... Então você compõe bastante É Na medida do cotidiano Quais são as maiores influências musicais de vocês? Assim, a minha maior influência é Nando Reis Marisa Monte, assim Eu escuto bastante Mas também escuto The Cooks Paramore Só que mais brasileira mesmo Chico Los Hermanos é uma grande influência também E você, Otávio? É A gente... Eu tenho mais influência de funk, assim Jamiro Kwai Também rock novo, The Cooks Também gosto muito do Paramore E a gente coloca muito essas influências na música, né? Às vezes uma música mais lentinha A gente já puxa pra cima Faz um funk Mais rockzinho, mais pop, assim E tal Sim, sim E você, Gerson? Eu, brasileiro, Lenine De Cabaleiro E... Músicas de fora De Amiro Kwai, como ele falou Rage Against The Machine E aí vai Então vocês têm muito em comum Assim, vocês unem e aí... É Mas pra escolher cover é uma dificuldade É, meio tenso, assim Cada um quer uma música diferente Às vezes eu puxo mais pra uma coisa mais low, assim Ele já vai mais pra um... Sabe? E ele já é mais... Eu concordo e toco junto É E o que vocês podem tocar agora pra gente? Ah, vamos tocar uma do The Cooks Ótimo Ótimo É, meio tenso, assim... 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 vocês fazem muito cover? Assim, a gente escolhe uma proporção de um terço, assim, vamos dizer, de covers, que tem que ter, né? Assim, a banda, ainda mais banda começando, tem que ter uns pra chamar a galera. Aí, por exemplo, 15 músicas, 10 nossas, 5 covers. Vocês já tinham carreira antes da banda? Sim, sim. Eu tinha uma banda daqui de Brasília que chamava Súria, a gente tocou bastante, tocamos com Rapa, com Paralamas, tocamos com a Pitty, foi muito legal, assim, e acabou que seguimos rumos diferentes. A gente tinha que se encontrar, né? E você, Otávio? Também já toquei bastante em bandas antes, em banda de baile, em banda pop, também em rock, lá em Santa Catarina, né, que eu sou de lá. E já tem um tempinho aí, já tocando. Então, tá bom, a gente vai agora pra um rápido intervalo, mas você continua com a gente, porque na volta tem mais som da banda Milá. É um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com a banda brasiliense Milá. Meninos, essa é a segunda formação da banda? É, a segunda formação da banda. A primeira foi eu, Maranhão, uma baterista e outro guitarrista. Aí eles pediram pra sair e a gente achou ele. E vocês pararam nesse tempinho? Quando eles saíram, vocês... Não, foi assim, foi contínuo, assim. O guitarrista saiu primeiro, aí ele já entrou. Aí depois a baterista saiu e a gente... E como é que vocês se conheceram? É, foi bem diferente, assim. Eu tava em casa, aí era uma festa do cunhado da amiga da minha mãe, e aí eu já tava de pijama, ela tinha ido pra festa, ela me chamou pra ir, porque o povo lá tinha pedido pra eu ir pra tocar. Ela voltou em casa, me buscou, aí eu cheguei lá, a banda dele tava tocando. Aí eles tinham um break, né? Saíram pra tomar água e eu subi lá, sozinha, com o meu violãozinho. Aí ele subiu, voltou e começou a tocar comigo. Aí a banda toda voltou. Aí tocou todo mundo. Aí eu tá, né? Saímos, aí depois de muito tempo lá na festa, ele me chamou e conversou comigo. Você quer montar uma banda? Aí foi, desde então. Desde então. E aqui em Brasília, vocês consideram difícil seguir carreira musical? É mais complicado, né? É meio complicado, assim. Tanto a questão de gravação, essas coisas assim, sabe? Porque São Paulo e Rio, eu acho que são mais um foco, assim, de produção musical. Na verdade, aqui em Brasília, tá começando o movimento cultural, na verdade, tá voltando, né? Já tivemos vários artistas grandes daqui de Brasília que saíram. Sim. Raimundos, né? Metade do Paralamas, capital, né? Exatamente. E assim, parou um pouquinho, agora tá voltando, tá tendo muitas manifestações de cultura, assim, música, de tudo mesmo. Toca na mesma música, no mesmo evento que toca axé, toca rock'n'roll, toca reggae, sabe? Rap. Tá bem misturado. Exatamente. E isso, eu acho que se continuar assim, a gente tem um grande futuro aí, musical pela frente, assim. É. Brasília, né? Vamos no barco, né? E com a gente dentro, é claro. Pessoal, vamos de música? Vamos, vamos tocar. Do Reis, Luz dos Olhos. Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Te abre esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Legal. Quais são os projetos pra esse ano? Bom, pretendemos distribuir nossos CDs para os produtores e rádios E ver a reação deles, né? Se alguém topa entrar no projeto E divulgar, divulgar e divulgar E shows Shows, é Shows e Um baterista também Um baterista, quem sabe, é Tá bom, Camila, Otávio e Gerson Banda Milá Obrigada pela presença aqui no Refrao hoje Obrigada a você Obrigado Você não sai daí Porque no próximo bloco Tem uma conversa sobre música e direito E é no quadro Pauta Musical A gente volta já O refrão está de volta E é hora da nossa pauta musical No quadro Pauta Musical de hoje Você confere a canção Salva Vidas Da banda Milá Alguém sabe como eu faço pra sair daqui Eu preciso sair daqui O que eu preciso é calma pra chegar na terra E não precisar mais nadar Não precisar de nada mais Sai, tira o pé dessa força que você mesma criou Você mesma criou Vai atrás da vida que você sempre quis Mas ainda não chegou Ainda não chegou lá Eu quero mais Eu preciso de mais arte De mais arte De mais amarte Até De tudo isso E o último grão É o último grão Dessa nossa vida Dessa nossa vida Alguém sabe como eu faço pra sair daqui Eu preciso sair daqui Onde eu preciso é calma pra chegar na terra E não precisar mais nadar Não precisar de nada mais Sai, tira o pé dessa força que você mesma criou Você mesma criou Vai atrás da vida que você sempre quis Mas ainda não chegou Ainda não chegou Ainda não chegou lá Eu quero mais Eu preciso de mais arte De mais arte De mais amarte Até Tudo isso E o último grão É o último grão Dessa nossa vida Alguém sabe como eu faço pra me salvar Eu preciso de mais me salvar Eu só quero alguém Para do meu lado caminhar Do meu lado caminhar Do meu lado caminhar Para ouvir eu recebo o assessor da Diretoria de Saúde Mental do Distrito Federal Aristóteles Pereira Aristóteles seja bem vindo ao refrão Muito obrigado Essa música trata de uma pessoa que precisa de ajuda O próprio título da canção já diz Salva vidas Um tema muito discutido e bastante polêmico É a internação compulsória No caso dos dependentes químicos Esse tipo de internação pode resolver o problema? Para a gente esclarecer primeiro sobre esse termo de internação compulsória Que existem diferenças Internação voluntária, involuntária e compulsória Nenhuma medida isolada resolve o problema das drogas Nem no Brasil, nem no mundo Em relação a internação compulsória A gente não tem uma lei que garanta isso Há correntes que defendem que é inconstitucional E outras que é constitucional Por quê? Porque um aspecto pode ser atendido na Constituição Que é em defesa da vida O paciente, o usuário que está correndo risco de morte Então precisa ser preservada a vida Mas existe um outro aspecto da Constituição Que é o direito de ir e vir do cidadão A internação compulsória A internação compulsória nada mais é do que retirar Sobretudo usuários que estão na rua Da rua e colocar no local Escondido da visão isolada Isolar o paciente, o usuário Essa característica que é a que Torna a internação compulsória Uma medida duvidosa e pouco eficiente Se for isolada A internação compulsória seria então Uma solução que a sociedade encontra Algumas partes da sociedade Encontram a curto prazo? Exatamente Atende a necessidade da comunidade Em detrimento da necessidade do usuário Na verdade é isso que acontece Se ele não tiver um acompanhamento Sobretudo após a internação A possibilidade de recaída É quase de 100% É preciso que haja Para além da internação Uma rede de suporte Para que essa pessoa possa ser atendida Em regime aberto Porque olha só Eu usei um termo que parece de prisão Regime aberto e regime fechado A internação compulsória é um regime fechado Totalitário e imposto Isso a gente não pode concordar A internação em si Ela é necessária Em alguns casos Como para desintoxicação Para uma estabilização Possível uso de medicação Com essa pessoa Que está sofrendo de abstinência A síndrome de abstinência É algo muito importante No caso de usuários de droga E a gente admite que isso é importante E a internação se faz necessária Nesses casos Para desintoxicar Estabilizar a medicação E depois O retorno mais rápido possível Para o convívio Para a família Para a sociedade Porque A gente acredita que o distanciamento Prolongado Não seja terapêutico para ninguém Nós somos seres de relações Nós somos seres de relações E precisamos da nossa família Da nossa cidade Das nossas referências Claro Admitindo que há um risco grande Porque as drogas estão por aí Em todos os lugares Mas a gente precisa acreditar Na potência que esse usuário ainda tem Para promover a própria saúde E que ele seja também um salva-vidas da própria vida Na sua avaliação A vida inteira A vida inteira De vigilância De vigilância De cuidado O Estado tem se preocupado E nos últimos anos Tem promovido ações e serviços Voltados para o cuidado desses pacientes Que são eficientes na sua qualidade Não sei se na sua quantidade A gente tem Por exemplo, aqui em Brasília Nós temos sete centros de atenção psicossocial Álcool e outras drogas Esse é um tipo de serviço Que tem que se mostrar deficiente No suporte a esse paciente Que não está internado Que está convivendo com a família E que precisa de ajuda Para se manter sóbrio Admitindo que há uma possibilidade De até o usuário continuar usando Em menor quantidade Que é o que a gente chama De redução de danos Que muita gente considera Um estímulo ao uso Que na verdade não é A gente tem que considerar Que o usuário de droga Além da dependência Tem outras comorbidades Que são doenças relacionadas ao uso Como hepatite, AIDS Uma série de problemas de pele, de pulmão A depender do uso do crack, a fumaça Aquela... Então é preciso que a gente entenda Que o sujeito A pessoa que usa Tem uma totalidade E precisa dessa assistência mais ampla Então nos CAPs é possível fazer isso Ele mantém um contato Com outros serviços da rede Além do específico Para eliminar A síndrome de abstinência e a intoxicação Aristóteles Agora existe um outro problema Quando a gente fala De consumo de drogas Que é a falta de leitos Nos órgãos públicos Para esses usuários Na sua avaliação Na sua opinião Como é que isso pode ser contornado? Olha só Os leitos Eles têm uma importância Que é muito pequena Do ponto de vista Da abrangência do tratamento Mas que é considerado Como algo principal Na verdade não é Os leitos Para desintoxicação Nos hospitais gerais A gente tem uma carência? Tem Mas esse não é o foco Da política nacional Sobre drogas O foco É uma ação mais preventiva E só em último caso Que é exatamente Este paciente Que vai Para o serviço Do hospital geral Para fazer a intoxicação É que ele é atendido Então aumentar a quantidade De leitos Não significa Resolver o problema E nem vai Aquilo que a gente Está falando Vai ser Uma ponta Só do iceberg E que não vai resolver Então eu acredito Que aumentando O número de centro De atenção psicossocial De CAPS Álcool e drogas Talvez a gente tenha Mais chance De resolver esse problema Ou de minimizá-lo Não aumentando A quantidade de leitos Que aí vai contra A própria política nacional De saúde mental Que não estimula Esse tipo de coisa Ao contrário Estimula a criação De serviços substitutivos Que é o nome Que se dá A esses serviços Que são Que vieram Exatamente substituir As internações prolongadas O que a gente chama De manicômio Aristóteles Obrigada pela presença Aqui no refrão Eu que agradeço o convite E a diretoria De saúde mental Está sempre à disposição Quando vocês precisarem Obrigada O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se você preferir Mande a sua sugestão De música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente tem um encontro Marcado E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Todos os dias Quero tomar café da manhã Ao lado seu E te contar Que eu aprendi a dizer Eu te amo sem querer Mas não faz mal não Dizer para alguém Como você Que me faz tão bem assim Eu tô tão pertinho Que ja sonhos chego aí já Abre a porta e deixa eu entrar Eu quero ficar perto de você Eu quero ficar perto de você